É só passear pelo estúdio e switcher da emissora para perceber que o público-alvo do login se mistura com a galera que faz o programa. Isso porque muitas dessas figurinhas que começaram como estagiários aqui na TV Cultura, hoje fazem parte da chamada Geração Y e estão à frente desta produção. Como o público do programa é um público jovem, é o público da Geração Y, que é essa geração que nasce de 78 até 92, 93. Então, nada mais legal se a gente se apropriar dos conceitos que essa geração utiliza. Essa geração não. Minha geração. Com os apresentadores também não foi diferente. Há algum tempo eles rodam pelos bastidores da TV Cultura. A Roberta veio do elenco da série Galera, passou pelo programa novo e hoje divide a apresentação com o Fábio. Ele já trabalhou em outros projetos da casa e agora faz a sua estreia como apresentador. Vai, vamos começar o programa direito? Ok. Está na hora de logar no login. E o Fiabão estreou como apresentador e é ao vivo. Pois é. Não é fácil. Não é fácil. A sua responsabilidade triplica. É, por isso que eu estava com essa criação de borboletas dentro do meu estômago. Mas agora eu estou tranquilo. Exatamente, fazendo cócega. Mas agora eu estou tranquilo. Fiz duas temporadas de um programa aqui na TV. E eu estava... Foi o Almanac Educação. E aí eu estava passando aí pelo corredor, o Léo, que é meu chapa. Era vizinho de mesa ali. Pô, Fábio, estou fazendo o teste aqui para o meu programa novo. Faz aí o meu programa login, cara. Faz aí, quem sabe rola. Eu falei, ah, vou fazer, né? Fiz. Rolou. O login é uma repaginada. O programa novo repaginado, entendeu? É para um público diferente, um programa com mais conteúdo. A gente fala mais de tecnologia. E a gente tem sempre um debate, uma discussão sobre algum tema que a gente tem a ver com o nosso universo. E eles são muito autênticos. Isso é que é legal. E sem ter medo de errar. Errou, a gente faz. A gente não tem preocupação nenhuma. Assume. Eu acho que sim. Porque é um pouco do que o jovem quer, né? Tem também o time dos profissionais mais experientes. Afinal, alguém tem que ajudar a colocar ordem nisso tudo. Cruzando a câmera 1 e 2. Lembrando o quê? Isso, aquele papinho com os três. Você é responsável por pegar que imagem? Normalmente a câmera 2 é a câmera que dá o geral, né? A 3, a portátil ali, ela detalha mais. E a câmera 1 vai em quem está falando. Me explica como funciona o teu trabalho aqui. Principalmente no ao vivo, né? Bom, aqui a gente pega um roteiro. Em cima do roteiro eu tenho os câmeras. A gente seleciona as imagens que vão para o ar. E aqui eu fico controlando também. Por exemplo, a gente falta um minuto para a gente voltar para o ar novamente. Nós estamos no intervalo agora. Então, nesse período, a gente tenta programar o que vai acontecendo a seguir. Oi! Bem-vindos ao último login dessa temporada. O programa login é bem diversificado. Tem debate no site, comandado direto do estúdio e as matérias. O Rodolfo é o repórter que vai a campo participar das múltiplas experiências culturais que pipocam por todos os cantos. Eu tenho um desafio para você. Aqui, o laptop não é peça cenográfica, não. Ele é meio de comunicação direta e ao vivo com o público do programa. Mas é legal o seu blog, porque quebra o preconceito de que moda é só para mulher. Vocês têm Twitter, Facebook, o programa está em todas as redes sociais. Claro. Hoje em dia não dá para não ser ainda mais o nosso programa, que tem a ver com isso. Estamos em todas as redes sociais. O Fabinho é um novato nessa história agora. Eu obriguei ele a fazer um Facebook e um Twitter, ele já fez. Já fiz. Já tem vários seguidores. Sensacional. E olá, tem um login no teu blog? A liberdade de expressão, tão batalhada pelas gerações anteriores a esta, vira palavra de ordem no programa. E ele disse uma coisa, olha só que legal que ele falou. Quando a gente estuda o que gosta, tudo fica mais fácil. Conceitos que a gente trabalha dentro do programa. Desde quando nasce uma pauta até no discurso. Primeiro, ter vibração no que faz. Segundo, ser irreverente. E é irreverente, com informalidade, com bom humor. A gente ser otimista também, ousadia.